Olá, violinistas! Sou o professor Cássio e hoje vamos começar uma nova série de Como Ganhar Dinheiro com o Violino. E o primeiro vídeo vamos falar de orquestra. Hoje no Brasil temos algumas orquestras que nos dão essa estabilidade. Na verdade, são poucas comparadas ao número de violinistas. Normalmente, sempre há uma audição ou concurso para ingressar nelas. Algumas pedem curso superior, outras não, depende do edital. Existem alguns tipos de orquestras. A primeira delas, a orquestra sinfônica. Ela é mantida pelo poder público, federal, estadual ou municipal. E são vários instrumentos que compõem a orquestra. Segundo, a orquestra filarmônica. Ela é mantida por associações ou entidades que captam recursos para manter a sobrevivência da orquestra. Da mesma forma, da sinfônica são vários instrumentos. Também existem as orquestras de estudantes. Exemplo, é o Instituto Baccarelli, projetos sociais que formam músicos para o mercado de trabalho. Se gostou do vídeo, comente e curta nosso canal. Dê sugestões e dúvidas. Até a próxima! Lembrando, se inscreva no nosso canal e acesse o sininho de notificações. Vai de novo! Acesse o sininho! Ative! Ative, né? É!